A Universidade Federal de Sergipe está oferecendo vagas para o curso em pós-graduação de gestão municipal. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 deste mês. A repórter Candice Matos tem mais detalhes. Candice? Lidervan, estou aqui com o diretor do Centro de Educação Superior à Distância, o senhor Antônio Ponciano. Ele vai trazer informações sobre as vagas que tem disponíveis para as pessoas interessadas. Quantas vagas estão disponíveis? Quais são as vagas? Atualmente são 37 de 100 vagas que foram ofertadas na primeira edição do edital. 73 pessoas passaram, nós reeditamos para completar as 100 vagas nesta área que é gestão em saúde. É uma pós-graduação à distância? A distância com 480 horas, vai mais ou menos um ano e meio de curso, com professores já selecionados, quase todos professores e doutores na área, que é um esforço para capacitar gestores nesta área, que é uma área carente no Brasil inteiro. Não é um programa só sergipano, é um programa nacional. São 20 universidades públicas federais que oferecem este curso. Agora é o segundo ano que isso acontece. Lidervan, você tem uma pergunta? Isso. Professor, muito bom dia para o senhor. É interessante chamar atenção também para esses cursos, porque tem a comodidade da pessoa não precisar sair de casa também. É uma facilidade muito grande, né? É lógico, né? É uma opção que se tem. A universidade vai mais perto do candidato, do interessado e nisso é muito bom. Apesar de ser um curso que às vezes precisa de um candidato ir até o polo, mas na verdade é uma, duas, três vezes por mês no máximo. As inscrições vão até que dia, professor? É, sexta-feira. É a proposta do edital. E o que é que é preciso levar para fazer essa inscrição? Na verdade, primeiro, ser graduado, que é uma especialização, mostra o título de que é graduado, possui curso superior e a documentação básica, carteira de identidade, uma fotografia, enfim, esses documentos que são básicos e requeridos em qualquer concurso quando se escreve. Nesse curso de gestão municipal, o que as pessoas, os estudantes interessados vão conhecer mais? Na verdade, como é um curso de administração, todo o currículo de administração é pública, porque também municipal é pública, e mais as especificidades de uma administração de município, que a pública é um pouco mais geral, que pega estadual, pega federal, etc. Então, essa aí é uma realidade mais específica, que é a realidade de cada município, na verdade, entra um índice de ossicasias da área, vamos dizer assim, e do setor que é municipal público. Ok, muito obrigada pelas informações, professor. Então, fica a dica para o pessoal aí de casa que tiver interesse, ir lá na Universidade Federal de Sergipe buscar mais informações e fazer inscrição até sexta-feira, Lidervan. É isso aí, Candice, uma ótima oportunidade. Muito obrigado pela participação do professor Ponciano.